o salve 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 galera dizendo isso aqui na área e aí galera tudo bem vocês filmem forte só na santa paz galera então galera filha transmissão para os rádios milha sabato aqui tá tá aqui o nome da base é praia 6972 milha sabato é boa então galera vamos lá de momento tem logo um correio aqui tudo corre e é isso aí galera mas primeiramente galera não esquecendo de deixar aquele grande like galera foi crescer o canal aqui é novo canal meu amigo minha amiga seja bem-vindo se inscreve no canal vai não perder mais conteúdo desse jogo contra as forças do rapaz vamos então com jogos começa tudo entre isso a base do camarada já vem que é uma base pequena 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 e eu vou ver o que tem aqui nada eu vou entrar por aqui né galera vamos entrar por onde galera vamos entrar por que bota aí ixe bãozinho um baúzinho leva tudo também só de raiva vou entrar por aqui agora eu vou achar que é boa firma em que base lixo cara mais dois baús de machado de machado vem cá vem e aí é o o o o o o o Eita ai Caraca galera Opa ai, veio um item por aqui, que beleza Tanto mais que eu tava precisando Deixa eu fazer mais um Fiz barulino ai? Fiz barulino ai? Que base lixo Fecho Aie, achei onde tem bastante baú Casa gusada Eita... Opa Ai, ele perdeu, ele perdeu Esquece, esquece, esquece Ai, ai, como é que eu saio aqui? Ai, deixa sair Ai morrer devido a verdade vocês galera essa base foi tão desanimadora aqui caraca meu coloquei nada na moto não coloquei porque eu não quis mesmo desanimei tanto essa base aí que base de lixo pega a mãozinha que o zumbi me ataque é muito base aqui cara só lixo eu sei pegar a mãozinha que ela é assim que o zumbi mate né é uma dessas amores deixe de não moda os caras usando o cachorro tá mais caro do que eu o amor de deus isso nem sei que é para firme e agora eu acho que o zumbi aqui é o zumbi de novo agora eu achei que de cura tá passando comigo né eu fiz ela que na hora cara é sacanagem nossa sacanagem velho eu precisava de cura aquela hora não apareceu eu vou ir na caminhada do cara e a caminhada né jogo eu não sei jogo eu tô usando e levar vou levar vou levar também e aí e aí e aí a nossa muito sacanagem cara precisava do baú desse dele aquela hora que o zumbi tá me matando não achei agora e aí 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 eu vou achar e aí e aí e aí e aí e aí Vou tomar uma chadinha, não sei se eu pego as mensagens, se eu fabrico um... Acho que vou fabricar um também... Vou botar isso que eu quero, isso que eu quero... Vou achar coisa melhor, então... Passou aqui, ficou bem aí... Vamos fazer o outro, vamos fazer tudo... Vou achar uma palmeira de paredes... Tem um big one... Ufa, quase dei... Agora eu posso entrar aí... Um... Um... Três... Um... Deixa eu... 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 Tem coisa melhor... Opa... 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 Vamos lá, viu? Não pode ser assim não... O cara é ignorante, bicho... Não, bicho... Tá com firmeza... Tu faz, tu faz, tu faz... Tu faz... Tu faz... E essa foi a base, galera... A base que eu peguei, ó... Dá pra pegar mais alguns... Mas vou arriscar... Porque o big one tá lá... Vai torrar as paciências... E essa explosiva que eu consegui, galera... Beleza? Não sei se eu tô mais um ainda lá, galera... Se você pegar mais alguma coisa... O big one vai torrar... Ah, tá bom... Galera... Essa foi a base... Pra E-69-72... Foi esse jeito que eu consegui... Obrigado pela presença de todos... Mais uma vez aqui no meu canal... Espero que tenham gostado do conteúdo... E... É a base da ele, galera... Agora vou nessa... Que eu tô com Deus aí... Não esquece de dar aquele grande like... Foi dançar o canal... E que no canal se inscreve... Fui! Tchau, tchau!